Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo contando a história da Chitara. A Chitara é uma guerreira, uma gatinha muito maltratada que chegou na minha casa, mas antes de eu contar a trajetória da Chitara, eu vou falar um pouco sobre os filhotes da Chitara também. Certo dia, apareceu quatro filhotes do lado da carro da minha vizinha dentro de um pedaço de caixa. Minha vizinha chegou e disse, dona Lu, tem quatro gatinhas, a senhora não quer? Eu disse, não, não quero não, já tenho cinco, então não tenho mais condição de ficar com bicho. Aí ela pegou, deixou os bichinhos lá, né, na caixa, e eu disse assim, amor, vamos alimentar os bichinhos, pelo menos comida e água a gente deixa lá para eles. Tá, quando meu esposo foi lá e viu os gatinhos, tá, ele disse, Lu, vai vir muita chuva, esses bichinhos não vão aguentar pegar chuva, eles vão morrer, vamos levar ele para casa. Depois a gente vê como a gente faz para tentar doar eles. Gente, quando os bichinhos chegaram, a gente providenciamos uma caixa para eles, essa caixa que vocês estão vendo aqui no vídeo, foi a caixa que a gente providenciamos na hora, e no outro dia, a minha vizinha me fala que a gata passou a noite todinha me ando procurando os filhotes. Tá, quando foi mais ou menos mais dez horas da manhã, um dos funcionários que estava trabalhando para a gente, ele disse, dona Lu, tem uma gata muito feia aí, está arranhando o portão, eu acho que elas são, eu acho que ela é mãe dos filhotes, porque eu já tinha comentado com eles sobre os filhotes. Então, quando eu peguei a Chitara, gente, a Chitara estava tão debilitada, eu abri o portão, coloquei ela para dentro. Gente, sinceramente, me deu uma vontade tremenda de chorar. Até hoje eu me emociono de ver aquela gatinha tão debilitada. E eu coloquei ela para dentro de casa, e fui deparando com a situação dela nos dias e dias, vendo que a Chitara estava com infecção intestinal, infecção urinária muito debilitada. Aqui a gente costuma dizer que está o pau da rabiola, só pele e osso. E colocamos a Chitara para dentro. E ela ficou amamentando os bichinhos, e dei um belo banho nela, e coloquei ela dentro da caixa com os bichinhos. Gente, comecei a alimentar a Chitara de três em três horas, e os bichinhos, a cada mamada, eu acrescentava o leite, para não deixar totalmente ela amamentando eles. Porque como ela estava debilitada, provavelmente ela sentia dor. Então, eu simplesmente acrescentava a mamadeira, em cada mamada que eles faziam, para eles encheram a barriguinha deles. Depois de dois meses, vocês vão ver a Chitara. Essa aqui é a Chitara, ela é uma gatinha que ela não conseguia assimilar o nome dela. Depois de dois meses, muita luta, a gente conversando com ela, hoje a Chitara já consegue saber o nome dela. A Chitara tem baixa visão, a Chitara tem uns dentes de baixo, gente. A dentição dela é quebrada, provavelmente as pessoas batiam nela. O que a gente se depara é que a Chitara não tinha um lar. A Chitara vivia pela ambulância, pela rua, e alguém dava um pouco de comida para ela. Ela era tão desesperada, gente, por comida, que quando ela via comida, ela ficava... Parece que ela enlouquecia. Ela queria armazenar, armazenar, armazenar comida. E a gente sempre conversava com ela. Chitara, você agora tem um lar, você tem uma casa, você não vai passar mais fome. Então, a Chitara está aqui, ó. Aqui nessa caixa, mostramos a Chitara com os filhotes. E aqui está a Chitara. Ela ainda continua amamentando os filhotes, mas agora ela tem o lar dela, ela tem a casa dela, ela tem a família dela, a família que ela escolheu. Fomos nós. Fica um beijo aqui do Aconchego da Lua. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like aí pra mim. Muito obrigada pelo carinho e pelo apoio de todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Oi, gente. Eu sou a Chitara. Minha mãe me adotou, eu e meus filhotes, eu estou aqui, ó. Estou sendo bem tratada, graças a Deus. Olha, eu estou até de vestidinho, ó. Eu sou um pouco brabinha, sabe? Porque eu fui muito maltratada. Mas a minha mãe me dá carinho, ó. Ela faz eu relaxar. Ó, gente, ó. Minha mãe faz eu relaxar, faz eu escafunezinho na minha cabecinha pra me relaxar. Maravilhoso. Maravilhoso. Legenda Adriana Zanotto